Música 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 Comemos robôs Também ninguém está deixando o like Aqui eles vão jogar no computador Depois eu vou Galerinha Comecei a jogar hoje cadê ele? aqui pula volta, volta 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 vai vai açúcar? foi preso açúcar cerveja açúcar cadê ele? a merda não sei não 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 Vamos, vamos, vamos Mata a polícia, mata a polícia Qual o objetivo do jogo? É sair da prisão A lojinha é meu primo, tem mais isso pra isso Pula, pula, já vou Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Obrigado.